Foi o reconhecimento ao projeto Valorização do Educador, o PROV, criado em 1988, com o objetivo de formar melhor o educador que trabalha na escola pública. Eu comecei a trabalhar na escola pública municipal em 96. Então, o grupo aqui das escolas, nós somos seis hoje, eu sou a mais antiga nessas escolas. E quando eu assumi a escola, eu fiquei assustada, porque o nível de aprendizagem das crianças estava muito aquém daquilo que se esperava. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que os professores estavam ansiosos por formação, eles se sentiam muito abandonados e muito sós. A ousadia mesmo de a gente fazer um projeto que nasceu da própria escola, reuniu os grupos, nós somos escolas parceiras, não é uma escola isolada, e que tem o foco na valorização do educador, seja ele o diretor, o CP, o apoio, a pessoa que limpa, que faz a comida, o professor. O Sindicato de Gestores Municipais de Educação fez questão de estar presente à solenidade para prestar homenagem às escolas municipais pelo trabalho desenvolvido na qualidade do ensino público. A gente não podia deixar de participar, né, vários motivos. Um, o fato do mandato do deputado Genasi demonstrar, mais uma vez, que continua firmemente ligado à cidade de São Paulo e à educação municipal. Outra é que, num país de tradição monárquica e cartorial, é raríssimo acontecer uma homenagem aos professores, àqueles que estão ali na luta do dia a dia, cujo cargo, cuja importância deles não vem de estarem em um cargo, de terem uma concessão pública, nada disso. Vem de acreditar na educação, de realizar o trabalho no dia a dia e levarem à frente o projeto de educação de qualidade. Estamos num estado e numa cidade que não tem plano municipal de educação, não tem plano estadual de educação há décadas. E ver que é possível que as comunidades escolares levem avante seus projetos, independentemente de políticas públicas, independentemente de apoio governamental, é uma coisa fantástica e merece sempre o apoio do sindicato. Esse projeto PROVA é um projeto que é um centro de excelência de formação dos professores, dos docentes da rede municipal, que serve de exemplo, não só para a rede municipal, mas para várias redes de ensino do nosso país. Então, para nós é uma grande honra poder fazer esse ato em homenagem a esses professores, a essas professoras que tanto têm construído aqui a qualidade de ensino. É um movimento alternativo que não recebe, inclusive, apoio governamental. Um movimento independente de várias escolas da região de M. Boimirim, da Zona Sul de São Paulo, escolas que se organizaram para investir na sua autoformação. É um grande exemplo, muitas redes de ensino devem se mirar, devem se espelhar nesse exemplo de autoorganização dos professores da rede municipal aqui de São Paulo. É uma honra imensa para nós estar participando desse ato e poder homenagear essas escolas do projeto PROV. É um movimento alternativo que não recebeu.